E aí recanto do funk, tamo junto, MC do baile na voz, música nova, quem gostar curte, compartilha e se inscreve no canal E assim, vários perguntam quem é esse moleque, o que que ele faz, só anda de nave e um talento E conhecido o nome dele, MC do baile, requisição, afirma milhão, do Bronx para o mundão Reconhecido em toda quebrada, como moleque da ostentação Quer forgar, forgar de verdade, do sonho pra realidade Que parecia impossível, hoje se torna com facilidade, mente criativa revolucionária E as princesas tudo se derrete, bancados moleques e caquelas grudem igual chiclete Não se apega, desapega, o meu lema é curtição Mais tarde, nós tem balada com a sainha da ostentação Brinco de ouro, anel, diamante, corrente, pulseira, deixa mais legante Pra quem se sentir um lixo e hoje em dia se sente importante O mundo da volta sempre dará, roda gigante sempre vai girar Um guerreiro, uma batalha, a meta dele é conquistar O mundo da volta sempre dará, roda gigante sempre vai girar Um guerreiro, uma batalha, a meta dele é conquistar Batalha, conquista, conquista, batalha e simplicidade no ar Um guerreiro, uma batalha, a meta dele é conquistar Co-co-co-co-conquistar Quem tá é nós, quem gostar, compartilha, tamo junto